Olá, minhas divas! Minhas divas também, tudo bom com vocês, meu povo? Bora pra mais um vídeo testando o produtinho. E hoje, gente, o escolhido foi da linha Gabi Oliveira, que ela co-criou com seda. Então, meu cabelo já tá aqui no esquema, entendeu? Pedindo socorro por um tratamento. Mas antes, já deixa aquele like. Só diva fechamento faz o quê? Deixa o like, entendeu? E é isso, meu povo. Então, bora começar. E já faz um tempo, minha diva, que eu estava à procura desses produtos e não estava encontrando. Desde o ano passado, né? Quando foi lançado. Então, assim, fui no supermercado aqui do meu bairro, não encontrei farmácias, não encontrei. E aí, quando eu já estava quase desistindo, eu falei, ah, vou entrar nessa farmácia aqui nova, né? Que chegou no meu bairro. E adivinha? Tinha o produto! Só que aí só tinha o shampoo e o creme de pentear. E na outra farmácia, depois, eu consegui encontrar o condicionador. Então, eu estou com a linha completaça, que vamos testar, tá? Então, aqui está o shampoo, o condicionador e o creme de pentear. O shampoo e o condicionador, eles são de 325 ml. O creme de pentear, ele é de 300 ml, tá? A linha é nutritiva, porque contém óleo de marula e manteiga de carité. Eu paguei nos dois, tá? Mesmo sendo em lojas diferentes, 12,99. E o creme de pentear, eu paguei 7,99, tá? E aqui na parte de trás do produto, tem a Gabi conversando com a gente, que eu achei bem legal. Aí, vem dizendo assim... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estão procurando uma linha para deixar os seus crespos hidratados e com brilho? O shampoo Crespo Force foi especialmente pensado para nós. A junção do óleo de marula com manteiga de carité é uma novidade que os nossos crespos vão amar. E é aprovado para uso em crianças. Então, assim, já quero testar na Ana Beatriz também. Uma embalagem belíssima. A Gabi arrasou na escolha dessa embalagem. Achei muito bonita. Então, bora lá lavar o cabelo. Pronto, minhas divas, cabelo lavado. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi o cheirinho dessa linha, que é bem forte, porém eu gostei. Tá até agora aqui, o cheirinho tá exalando pela casa. Eu curti bastante. O shampoo, ele é líquido, tem a cor perolada. Conforme eu fui aplicando no meu cabelo, fez bastante espuma. Eu senti o meu fio sendo limpo realmente, porém não ficou ressecado, gente. Ficou muito macio. Eu amo utilizar produtos assim, né? Porque ainda mais o cabelo crespo, que já é um cabelo seco. Então, a gente sempre precisa de shampoo que estimule, né? Essa hidratação, essa nutrição. E foi assim que eu senti o meu cabelo. Ficou show de bola. E o condicionador tem a sua textura ali, um pouquinho consistente. Conforme eu fui aplicando no cabelo, minha diva. O que que é isso, meu povo? Ficou super desmaiado. Já é um condicionador assim? Que com certeza eu vou comprar quando acabar novamente. Porque eu amei o efeito que ele deixou no meu fio. Parecia que eu tinha utilizado uma máscara de tratamento. Porque essa linha, minha diva, ela é bem simples, sabe? Então, ela não tem máscara de tratamento. É somente o condicionador pra você recuperar ali o tratamento do seu fio. E eu gostei, gente, dessa sensação de cabelo desmaiado. Então, vou mostrar pra vocês agora. Como está o meu cabelinho? Gente, olha, o cheiro tá maravilhoso. E tá muito macio, muito macio. Conforme eu fui iluvando ali no banho, eu fui sentindo que as partes emboladas do meu cabelo foi se desfazendo, sabe? O que eu curti pra caraca. Então, assim, shampoo e condicionador, aprovado. Agora, vamos para a parte do creme de pentear. Então, vou dividir o meu cabelo aqui pra poder fazer a finalização junto com vocês. Cabelo devidamente dividido. Eu peguei até um borrifadorzinho aqui com água pra poder umedecer um pouco o meu fio. Porque o meu cabelo, ele seca muito rápido, minhas divas. Então, pra poder auxiliar nessa etapa da finalização. O creme de pentear tá aqui, é de 300ml, né? E ele vem dizendo que pra fazer a finalização, o cabelo deve estar úmido. A sua consistência. Ele não é nem líquido, mas também não é muito grosso. Vamos aplicar no cabelito. Vou enluvando, sabe? Vou fazer a minha finalização, a que eu faço de costume. Inclusive, tem aqui, né? Vídeo no canal mostrando pra vocês todo o passo a passo dessa minha nova finalização. Que aí eu utilizo essa escova aqui, que ela é mara. Ó, ajuda a fazer a fitagem assim, ó. Perfeitamente. Mas, meu povo. Pra quem não sabe, Gabi Oliveira, ela é uma influenciadora digital. Começamos praticamente juntas nesse mundo aí do YouTube. Conheço ela pessoalmente. É uma pessoa maravilhosa. Muito do meu entendimento como mulher negra. Muita coisa, sabe? Sobre feminismo, sobre negritude. Eu aprendi com Gabi Oliveira. Ela é uma pessoa, sim, maravilhosa. E faz um trabalho excelente aqui na sua internet. Pra você que não conhece, tá? Vale a pena seguir. Porque eu tenho certeza que tu vai amar o conteúdo de Gabi. E quando ela contou na internet que tinha lançado um produto junto com seda... A internet parou. Todo mundo ficou enlouquecido. Inclusive eu. Porque é uma grande honra, né? Você está cocriando, lançando algo com uma marca. Mostra que a marca se importa com o seu conteúdo, com o que você fala, sabe? Ainda mais uma mulher negra de cabelo crespo. Fazendo produtos para pessoas com cabelos crespos. Então assim, é muita representatividade. Eu fiquei muito feliz por ela. E agora, minha diva, vou acelerar esse processo de finalização. Porque vocês já sabem todo o passo a passo, né? Eu digo vocês, a galera fechamento, que está inscrita aqui no meu canal. Que acompanha tudo que eu posto. Porque você que está ainda assistindo e ainda não se inscreveu, Tu tá, ó, de bobeira. Tá perdendo vários conteúdos maneiraço aqui no canal, tá? Então pode ir se inscrevendo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque eu só compartilho dica, ó. Incrível babadeira aqui neste canal, tá? Então se inscreve aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cabelo finalizado, minhas divas. E olha essa definição. Será que eu vou conseguir ativar aquele volumão? Será? Então, meu povo, o meu cabelo, ele é do tipo 4, tá? 4B. Na verdade, eu tenho os três tipos de cabelo na cabeça. Mas eu sempre falo pra vocês que é a parte 4B. Porque aqui vocês conseguem visualizar. Aqui embaixo, o meu cabelo, o meu caixinho é diferente. Ele já é mais aberto. Então ele é 4A, 4B e no topo 4C. Beleza? Então assim, eu gostei desse creme na parte do desembaraço. Foi com muita facilidade. Meu cabelo continuou tendo aquela sensação de desmaia-fio que o condicionador deixou. Então, eu tive essa mesma sensação com o creme de pentear. Então assim, nessa parte eu já amei. E vai super funcionar ali com os pequeninos. Meninos, porque o cabelo de criança embola com muita facilidade, geralmente, né? As crianças que sofrem mais. Então só desse creme já ajudar na parte do desembaraço, ó. Já ganhou muitos pontos comigo. Como vocês viram, eu finalizei com o cabelo úmido, tá? Então meu cabelo não está esbranquiçado. O produto rendeu. Rendeu e bastante. Porque assim, ó. Ele tá bem cheio. Acredito que eu deva conseguir fazer umas 3 ou 4 aplicações com esse creme de pentear. Mas aí eu vou compartilhando com vocês lá nos stories. Então já me segue. Vou deixar o meu cabelo agora secar naturalmente pra poder ativar aquele volumão. Divas, cabelo pronto. E olha só esse resultado. Estou com definição. Meu cabelo não está com falsa caspa. O volumão, gente, eu não ativei aquele super IP mega. Porque eu preferi, dessa vez, ficar com um pouco de definição até pra mostrar pra vocês, tá? Mas quando meu cabelo fica assim, eu costumo ter aí, gente, de 3 a 4 dias de diáceo. E eu gostei muito do resultado desse creme. Meu cabelo está macio, está brilhoso. Gabi, tu arrasou muito. Pode fazer o de 1kg, entendeu? Porque vai ser sucesso de vendas. Comenta aqui embaixo se você já utilizou essa linha. Se você tem vontade de testar como o seu cabelo ficou. Comenta tudo que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima.